Fala aí gente, eu sou o Lucas Docas e como é segunda-feira hoje, falarei para vocês sobre o último reino, o último episódio da primeira temporada. E o que eu posso dizer é que foi legal pra caramba, apesar de ter muitas diferenças, foi legal pra caramba e continua fiel. Tipo assim, as modificações da história não foram suficientes a ponto de mudar a estrutura dela. Que nem o Game of Thrones. Então tipo, a história continua sendo a mesma, apesar de ter algumas modificações. O rumo da história continuará sendo o mesmo, aparentemente. E isso fez dizer que foi legal pra caramba o episódio de ontem. Lógico, algumas coisas mudaram e eu vou ter que falar delas aqui pra vocês. A primeira delas é que o Uhtred já sabia que o filho dele estava morto pela I-Salt antes, mas ele só vê o túmulo do filho dele bem depois de acabar a guerra ali. Não é tipo, antes da guerra que ele vai ver o túmulo do filho. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, como vamos dizer, o Uhtred também descobre que a Mithril de virou freira só depois que a guerra acaba. Essa é a segunda coisa. Tipo, porque sim, o Uhtred vai até o Odo Jovem ali. No livro, quando o Odo Jovem recebe o Uhtred e o Lelfric e o Stepas, tipo, o Scorpas está lá dentro jantando com o Jovem Oda. E, enfim. Então, tipo, isso é uma diferença muito grande também. Ali o Uhtred chega, o Alfredo chega junto, por trás, escondido. No livro, não. O Alfredo nem presencia aquilo no livro. Só depois que ele acaba recebendo algum relato daquilo. Mas, tipo, ele nem presencia no livro. E aí que está a grande diferença. Não tem o Scorpas, a primeira coisa, porque, é claro, a proposição de aliança com o Scorpas, do Odo Jovem. Em nome dele se virar o Rei Oda. Outra coisa é que, tipo, como ali o Lelfric, que é o homem da família Oda, lá, não... Porque não tem o Stepas, mas no livro é o Stepas. Há um julgamento por combate. Só que antes deles começarem a lutar, o próprio Stepas mata o Jovem Oda. Ali não. Ali eles nem vão começar a lutar, o Oda pai mata o Oda filho. Traição é porque ele viu o Alfredo no meio ali. Bem modificado. Porém, uma modificação ficou legal, eu sinceramente acho. É, perdeu um personagem, realmente. Mas... A modificação ficou boa, até. Porque faz bastante sentido ele não querer ser um traidor. Depois daquela cena lá de perdoa e eu não vou perdoar. Velho, aquilo não ocorre no livro. Pode ser que seja um momento oculto ali, que, tipo, não é divulgado na história. Mas aquilo não aparece no livro. É... Aí tem isso... Aí, tipo, finalmente a... O Thread pega e salte de vez. Nossa, isso ocorre bem quando eles se encontram no livro. Não espera quase a morte dela pra correr. Mas, tipo, isso é uma diferençazinha que... Eu não sei por que que ocorreu ali. Mas de qualquer forma não mudará o sentido da história. Outra diferença muito grande é que... É o próprio Beoca que xinga o Scorpa. Aquilo ali já tá prevendo uma coisa do futuro, mas eu não vou contar porque senão seria um spoiler desgraçado. Acho que do quarto livro, se eu não me engano. Mas, tipo, já tá prevendo uma coisa bem pro futuro aquilo ali. E, aparentemente, o Beoca substituiu o Padre Pyrrhen na batalha ali. Porque, realmente, tem um outro padre que vira o maior amigo do Thread, assim. Que é um padre guerreiro, galesa, assim. E, novamente, não apareceu. Estão cortando muito o personagem. Porque, realmente, ia ser caro fazer um elenco grande. As Crônicas Saxônicas têm mais personagens que o Game of Thrones. E, certamente, muito menos verba pra produzir o Último Reino. E, se no Game of Thrones tiveram que cortar a personagem por excesso, imagina lá. Faz total sentido pra mim, pelo menos. Aí teve essa diferença. A batalha foi extremamente fiel. Sem mentirão, tipo, teve uma infidelidade ali na batalha. Na cena da batalha ali. Teve apenas uma infidelidade. Que foi o terreno onde ocorreu a luta. Ali na cena, aparentemente, eles lutaram no campo aberto. No livro, eles lutaram no topo daquela colina. Só que eram os daneses que estavam no topo da colina e não o Alfredo. E, aparentemente, houve muito mais mortes de daneses no livro do que na série. O Guthron se converteu com mais facilidade, ó Deus pregado ali. E... Não, e aí terminou nisso, tipo... Ah, não. Aí depois o Tred contou o que aconteceu depois. Realmente, aquilo tudo ocorre igual no livro. Não teve nada de mais. O Guthron virou cristão. Mudou até de nome, mas ali não falou que mudou de nome. Não sei por quê. Mas é isso, gente. Foi apenas isso que ocorreu no episódio passado. E agora terminou a primeira temporada de Último Reino. Que foram os dois primeiros livros das Crônicas Saxônicas. Provavelmente o spoiler que eu falei lá do Padre Bioca vai ocorrer na próxima temporada. E provavelmente ocorreram mais duas temporadas, pelo menos. As quais eu irei cobrir aqui no canal quando ocorrerem também. Mas uma coisa que eu posso garantir, velho. Apesar de não ser perfeitamente igual às Crônicas Saxônicas, tá muito bom. Não tá ruim. Contrário do Game of Thrones, que os produtores conseguiram estragar pra fazer fanservice lá. O Risto, ele não estragou. Tá um negócio e o Fide é digno. Tá muito bom ali. Tipo, não tá perfeitamente igual à história. Mas não tá nada muito, assim, que um fã da história não vá gostar. É tipo isso. O cara que curte a Crônicas Saxônicas, inevitavelmente irá gostar de Último Reino. E fica a dica aí. Continuem vendo. Porque eu vou continuar. Vale a pena. E agora que eu falei disso, talvez não esteja feito de vikings aqui. Afinal, o vikings tá muito louco. A verdade é essa. É isso, gente. Obrigado e até a próxima. Falou.